Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária O desconhecido Um nome que causa arrepios em quem sabe o que ele significa O medo mais primordial da humanidade Tendemos a temer aquilo que não conhecemos Mas, em um universo sombrio O desconhecido é o nome de uma floresta fechada Nomeada assim porque as coisas que acontecem lá dentro São desconhecidas para o resto do mundo E aqueles que tentarem contar o que acontece lá dentro Vão ser considerados loucos A história da floresta ainda é desconhecida Não se sabe como surgiu Como as criaturas que lá existem surgiram Não se sabe nem se existe realmente Pode ser apenas um delírio de duas crianças à beira da morte Realmente não tem como saber Mas sim É, foi assim, embora o pessoal na época Quando eu vi na época O negócio vi ontem, falei na época Embora o pessoal na live tenha falado que é um lugar que existe sim Mas eu tive esse mesmo pensamento Pô, será que eles não tiveram meio que esse delírio assim Meio que coletivo Mas não coletivo assim Ao ponto de ser muitas pessoas Não, só eles dois, né Mas, sei lá Realmente não tem como comprovar se foi ou não foi Pelo menos até onde eu vi, né Não sei Vocês que de repente viram mais aí Podem falar melhor Se realmente existe Há uma coisa lá dentro Que com certeza É a coisa mais temida Dentro do desconhecido Chamam essa coisa De A fera Uma entidade desconhecida Que assombra o desconhecido A maioria das vezes Aparece apenas como uma silhueta alta Um anóide Com galhadas de cervo na cabeça E olhos brancos E às vezes tritônicos Com uma cor azul Amarelo E vermelho Uma coisa que vive nas sombras Algo manipulador Sádico Que tem um senso de autopreservação Que está acima de qualquer coisa E faria qualquer coisa Para se manter vivo Mesmo manipular Um velho lenhador Vamos começar do início Nessa floresta Terríveis criaturas E outras não tão terríveis assim Vivem Não se sabe se elas surgiram De maneira natural Ou sobrenatural Julgando que estamos lidando Com espíritos malignos Feiticeiras Esqueletos fantasiados De abóboras Pássaros falantes E outras coisas Tenho quase certeza Que tudo nessa floresta É sobrenatural Mas vamos começar Com o Lampião Negro O lenhador Carrega esse artefato Pois a fera lhe disse Que a alma de sua filha Estava dentro dele E precisava manter o fogo aceso Para que ela não desaparecesse Para sempre Como ele não queria Que sua filha morresse Se deixou levar Pelas palavras da fera Para manter o fogo aceso Ele precisaria de óleo Vindo de Edelwood Um tipo de árvore específica Que tem rostos em agonia Com um líquido preto Escorrendo dos buracos Somente a casca dessa árvore Que lhe dá o óleo preciso Para manter a chama acesa Qualquer outro tipo De combustível Não funciona Com o desenrolar Dos eventos do segredo Além do jardim Duas crianças chamadas Wirt e Greg Acabam se perdendo No meio do desconhecido Porventura se encontrando Com o lenhador Que disse que ia ajudá-las Mas tinham que tomar cuidado Com a fera Que rodeava pelas sombras Da floresta Eventualmente Apareceu Uma besta canina gigante Que tentou atacar os três Mas acabou sendo revelado Que essa besta Era um simples cachorro Ele voltou ao normal Depois de ser prensado Na roda da água do moinho Onde o lenhador Produzia o óleo de Edelwood Quando foi prensado Ele cuspiu algo Algo bem importante Ele cuspiu Uma tartaruga negra Uma pequena tartaruga Que tem o casco E a pele preta E aparentemente Possui propriedades Sombrias e sobrenaturais De transformar seres vivos Que as consomem Em monstros A única Que aparentemente Consegue consumi-la Sem nenhum problema É a tia feitiço Já que tem um estoque delas E as devora Algo me leva a crer Que essas tartarugas Têm alguma ligação Com a fera Porque quando o cachorro Estava naquela forma Seus olhos brilhavam Da mesma forma Que os da fera Com as mesmas Eu não tinha entendido Desse jeito Sendo bem honesto Eu deixei essa Essa passar Sinceramente Não sabia dessa Tá ligado E... Mas assim Eu meio que associei Realmente os olhos Desse cachorro aí Que meio que Foi de F A parte sombria Daquele cachorrinho Lá bonitinho Com a fera Que também Em alguns momentos Apareciam Num olho assim Meio que parecido Sei lá Com as mesmas colorações Patrick McHale Disse que as tartarugas negras São imperfeições em cascos O que pode ser levado Tanto pro lado metafórico Quanto pelo literal Elas corrompem Qualquer um que as consome Tanto a mente Quanto o corpo No sentido literal Elas provocariam Uma reação No corpo E na mente No metafórico Elas representariam O nosso mal interior E fariam ele se manifestar Quando consumidas Com o desenrolar da história Podemos ver o modo Que as árvores nascem Elas não crescem De forma comum E as sementes Não vêm da natureza As sementes Das árvores De Idlewood São almas De crianças Que se perderam No meio da floresta Isso daí eu achei pesado E mano Eu tinha falado No outro vídeo anterior Que é uma animação Para menores de 10 anos Mas mano É uma animação Para criança Mais séria Que eu me lembro De já ter visto É muito mais séria Do que muita série Que se diz adulta Mas nem que é Só uma tentativa De passar mensagens E mensagens Que ninguém quer saber Dadas pela própria fera Ele as enganava Dizendo para elas Trazerem alguns objetos Para ele Como um carretel De fios de prata Um favo de ouro E por fim O sol Que na verdade É só uma metáfora Para esperar o pôr do sol Que é quando as raízes De Idlewood Começam a nascer E a tomar a energia vital Do corpo do hospedeiro Então basicamente Essas árvores Têm almas Presas nelas E a seiva É o óleo Que carrega A energia dessas almas Que basicamente São queimadas Para alimentar As chamas Que mantém O fogo Do lampião aceso Foi revelado Que na verdade Não era a alma Da filha do lenhador Que estava ali dentro Mas sim A alma Do próprio fera Quando o lenhador Descobriu Percebeu Que o tempo inteiro Não estava mantendo A sua filha viva E sim O motivo De seu tormento E pior Trocou as almas Das crianças perdidas Pela sua filha Como se fosse dinheiro Quando ele Iluminou a criatura Finalmente Podemos ver A sua aparência Seu corpo É repleto Por aqueles rostos Das árvores De Edward Ele apagou O fogo E acabou Com aquele pesadelo De uma vez Por todas Então O lenhador Voltou pra casa E descobriu Que na verdade A sua filha A sua filha Estava viva Esse tempo todo Esperando O seu querido pai Voltar Uma incógnita Ficou pairando Na cabeça De todos Que viram Essa história Quem é a fera? Afinal Essa é uma pergunta Que até hoje Não tem respostas Apenas teorias Teorizaram Que na verdade A fera Seria a filha Do lenhador Que teria sido Corrompida Por algum tipo De magia negra Ou maldição Ou teria comido Alguma daquelas tartarugas Manipulando O seu próprio pai Pra manter A chama acesa E assim que ele Apagou Ela pôde se libertar Mas Já foi confirmado Que não A filha do lenhador E a fera São seres Completamente diferentes Em um dia Ela foi buscar Comida no meio Da floresta E acabou Se encontrando Com a fera Mas conseguiu fugir O lenhador Quando percebeu Que a sua filha Não estava lá Saiu pra procurá-la Mas acabou Encontrando a fera Também Que lhe disse Que tinha prendido O espírito De sua filha No lampião E a chama Precisava se manter Acesa Claro que isso Só foi fachada Pro lenhador Carregar esse fardo Até que no fim Ele volta pra casa E reencontra A sua filha Que estava Esse tempo todo Esperando a sua volta Mas ok Se fera Não é a filha Do lenhador Quem ele é? Como eu disse antes Isso ainda Permanece uma incógnita Mas é pra isso Que servem as teorias Não Eu não vou citar Todas as teorias Do universo Sobre a fera E sim A que eu mais acredito A de que ele foi O primeiro humano A se perder Na floresta Do desconhecido Um homem Há muito tempo atrás Teria se perdido No meio da floresta Só que nessa época Não tinha toda Aquela civilização Não como agora Somente árvores E mais árvores Pra todos os lados O homem não via Mais salvação Estava faminto E já não sabia Mais o que fazer Até que ele viu Uma árvore estranha Com uma espécie De seiva negra Escorrendo dela Perto Se ele tivesse Dez anos Eu até deixaria Deixaria sim De boa Porque hoje Ele tem quatro anos Não tem dez anos ainda Eu sei que se eu Deixar ele ver isso aqui Talvez ele se assuste De verdade Perto da árvore Ele viu uma tartaruga Com uma coloração negra Tanto na sua pele Como no seu casco Como não tinha Muitas opções Ele acabou Consumindo ela Só que lembra O que acontece Quando alguém consome Uma dessas tartarugas Exato A corrupção do corpo E da mente Mas o homem Não se tornou Uma besta Como aquele cachorro E sim se tornou A fera Ao meu ver Quando animais Ou criaturas Sem consciência Em geral Consomem Essas tartarugas Eles enlouquecem E passam a agir Como bestas Sem controle Agora Quando humanos Consomem Uma dessas tartarugas Eles tem o seu corpo Mudado Mas a sua mente Fica mais Maligna Passa a possuir Um senso de autopreservação Que se põe Acima de todos No caso da tia feitiço Que come diariamente Essas tartarugas Parece que ela Só queria proteger A lorna do espírito E fazia isso Usando uma cineta Para controlar O espírito maligno Que habitava dentro dela Mas quando Edward e Greg Roubam a cineta Eles conseguem Com a maior facilidade Do mundo Expulsar o espírito Dando comando Para ele Deixar o corpo De Lorna E nunca foi dito O porquê Da tia feitiço Que aparentemente Se importa tanto com ela Nunca fez isso Esse simples gesto Nada impede Da tia feitiço Realmente gostar dela Mas ao meu ver As tartarugas Distorceram esse sentimento E ela é capaz De fazer Tudo Para ter Ela por perto Nem que seja A base Do controle mental E espiritual A única coisa Que não bate É o porquê Ela não ter Os mesmos olhos Da fera Ou da besta Mas isso também Pode ser explicado Com o fato Da fera Também conseguir Mudar a coloração Dos seus olhos Agora no caso da fera Sua mente E corpo Foram modificados E ele passou A viver Dentro da floresta O desconhecido Se tornou O seu habitat Mas como qualquer Outro ser vivo Ele acabaria chegando Ao fim de sua vida E ele não queria isso Ele queria A imortalidade Então Utilizando Da magia negra Possivelmente aprendida Com a tia feitiço E a Adelaide Acabou guardando A sua alma Dentro do lampião negro Só que Como ele tinha Que alimentar O fogo E não era Qualquer combustível Que manteria ele aceso Ele passou A enganar Todo humano Que se perdia Dentro do desconhecido Para usar a sua alma Como semente Para crescer Uma árvore de Edelwood E a sua seiva Era o combustível Até os eventos atuais Onde ele Encontrou alguém Para fazer isso por ele Mas no fim Acabou resultando Na sua morte certa E você? Quem você acha Que é a fera? Deixa aí nos comentários Muito obrigado E veja qual é O próximo vídeo Bom tá aí gente Esse daí foi o vídeo Lá do Viral Quest VQ Já tem um tempinho Já que eu não assisto Nesse canal aqui Mas mano É um filme Assim bem intrigante De fato Como eu falei É um filme Com classificação De 10 anos Mas cara É Não parece Que é pra criança Tá ligado É um filme Com muita metáfora E tal No último vídeo Que eu vi Não sei se Provavelmente Deve ter postado Antes desse aqui Mas Tem muita referência A outras obras A outros livros O que foi muito citado No outro vídeo Foi Inferno de Dante E também A Divina Comédia São dois livros Que eu nunca li Duas obras Que eu não vi Assim em livro No caso Assim no caso De Inferno de Dante Tem um anime Que eu cheguei até A comentar Mas não sei Se é a mesma coisa Provavelmente não seja Mas de qualquer forma É um filme Que assim Me surpreendeu muito Pela qualidade Da obra No caso Na estética do filme Os personagens Também são muito legais Também divertidos E tal Engraçados Mas ao mesmo tempo Com aquela pegada Assim de terror E isso me surpreendeu muito Porque eu não esperava Foi pego de surpresa Principalmente na primeira parte Quando apareceu esse cão Todo zoado Correndo atrás deles Eu não esperava Essa figura Num desenho infantil Não daquele jeito Com aquela violência toda Mas É muito interessante Agora Sobre essa questão Que ele falou aí Eu meio que concordo Porque faz sentido mesmo Ter sido o primeiro Ser humano aí Que se perdeu E se corrompeu Porque comeu uma tartaruga negra Se bem que essa parada Da tartaruga negra Eu sinceramente Mano Eu não devo ter prestado atenção Eu vim live Então eu meio que Fico vendo aqui o filme Ou a série E ao mesmo tempo Vejo os comentários Então pode ser que Nesse inteirinho Que eu fiz isso E isso aqui Pra olhar o comentário Eu acabei Deixando passar Mas é interessante sim Essa teoria Eu acho que faz mais sentido Até Mas enfim Eu tenho uma parte Do vídeo que ele falou Que nessa época Desse primeiro humano Parece que não tinha Tanta civilização Então tipo Fiquei me perguntando Aqui também Poxa Se não tinha tanta gente Nessa época E só tinha aquela pessoa Ali por exemplo Como é que ele fez Pra manter aquela chama Acesa todo aquele tempo Se não tinha gente Pra se perder Igual ele se perdeu ali Ele teve que dar Algum jeito ali Não sei como De manter aquela chama De ali acesa A não ser que ele conseguiu Ficar muitos anos Sem precisar dessa chama E depois inventou Dessa parada da chama Pra conseguir se manter Vivo Praticamente Não eternamente Porque ele vai chegar Uma hora ali Que é apagado De qualquer forma Tá ligado Mas ia ficar mais vivo Ia ficar vivo Mais tempo Do que qualquer ser humano No planeta Mas enfim É uma parada Que me veio na cabeça Mas pode ser besteira Mas é gente Vou deixar o link aqui Na descrição do vídeo Que tá lá do Viral Quest Muito obrigado Por ter ficado no meio até aí Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família Com respeito a amigos e família